Quero dar um recado pra você muito bacana agora sobre o nosso grande parceiro empresário Celso Schmidt aqui de Santa Antônia da Platina que esteve participando do lançamento, gente prestem bem atenção, do Fiat Cronos olha que carro coloca na tela por gentileza, produção, olha só, você vai acompanhar aqui na tela, tá ele aí com as famosas atrizes globais acompanhando aqui, ó, o nosso programa Tribuna NPTV, um abraço pra você Celso Schmidt também acompanhando aqui as notícias, olha só que bacana, gente o empresário Celso de Souza Schmidt, diretor da concessionária Fiat, que tem sede aqui na nossa cidade de Santa Antônia da Platina e também lojas em Jacarezinho e Cornelio Procópio participou no último dia 21 do lançamento do novo carro da marca, o Fiat Cronos no estúdio da Rede Globo no Rio de Janeiro, na ocasião estiveram presentes aí diretores da montadora e também representantes de concessionárias de todo o país, olha que carro, gente, nomes globais como a atriz jacarezinhense Glaze Massafera, na foto com o empresário que você tá vendo aí, foram conhecer de perto o novo sedã da marca que entra no mercado para liderar entre os modelos concorrentes o novo sedã da Fiat traz linhas musculosas grade para choques diferentes dando um charme aí nas curvas do sedã compacto o modelo vem em 5 versões e com as duas opções de motorização 1.3 com 109 cavalos no etanol e também 1.8 o primeiro motor equipa as versões de entrada até a drive com câmbio GSR olha só que bacana as informações são do nosso grande parceiro o Luiz Guilherme Banuarte lá do portal tá no site.com e a notícia dada pra você aqui também desse lançamento desse veículo aqui na nossa cidade de Santa Andorna da Platina daqui a pouco o Celso Schmidt tá trazendo aqui pra Samp Fiat aqui do nosso Norte Pioneiro muito bacana, né gente? você acompanhando todos os detalhes aqui na tela da primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro e aí e aí